Vamos falar sobre escravidão contemporânea de novo, tá? Eu tô falando muito sobre isso porque esse tema tá muito em alta. Eu vou recomendar de novo caso alguém não tenha visto. No podcast que eu fui, no Critiquei, eu dediquei um tempo bastante longo a explicar a situação da escravidão contemporânea no Brasil, as causas e os efeitos, tá? Eu acho que é um pouco redundante eu falar de novo, mas aqui eu quero trazer algumas notícias novas do que tá acontecendo. Fiscalização do MTE identifica 390 funcionários irregulares em uma única empresa em Bento Gonçalves. Bento Gonçalves é a cidade que teve a escravidão nas vinícolas lá, que a gente viu, tá? Eu tenho um ponto aqui, a gente vai ler e eu já vou salientar uma das coisas que eu falei lá no podcast. Empresa registrava funcionários como MEI, de forma ilegal. Publicado por Eduardo Vilas Neto. A fiscalização do Ministério do Trabalho de Caxias do Sul identificou a existência de 390 empregados em situação irregular, sem o registro dos contratos de trabalho em uma única empresa de Bento Gonçalves. Os empregados trabalhavam em uma empresa de transporte de cargas e exerciam as funções de motorista, ajudante de carga e descarga e auxiliares administrativos. Não possuíam carteira de trabalho assinada e nem recebiam os direitos trabalhistas devidos. Durante a fiscalização, foi constatado que a empresa tratava esses trabalhadores como microempreendedores individuais e não como empregados, obtendo assim vantagens indevidas, uma vez que os encargos financeiros são menores nessa modalidade de contratação. Nós fomos realizar a fiscalização nessa empresa porque recebemos algumas denúncias de trabalhadores que informaram que foram chamados para trabalhar neste local em uma empresa de transportes e foram surpreendidos ao saber que não teriam sua carteira de trabalho assinada, que não seriam registrados como empregados, o que é uma exigência da legislação. Esses trabalhadores que trabalham nas funções de motorista, de auxiliar de carga e descarga, e mesmo em atividades administrativas, foram compelidos a abrir uma matrícula como MEI, como microempreendedor individual, e foram tratados dessa maneira pelo empregador. Ou seja, o empregador não reconheceu o contrato de trabalho e contratou-os como MEI e deixou de pagar as verbas trabalhistas, que são importantes e que são devidas ao trabalhador. É o que nos explica Vânius Corte, gerente regional do Ministério do Trabalho e Emprego, sobre o MEI. O MEI foi criado no ano de 2008 através da Lei nº 128 com o objetivo de formalizar trabalhadores autônomos que até então desempenhavam várias funções sem nenhum amparo legal ou segurança jurídica, dando assim ao trabalhador que ingressasse na modalidade a condição de microempreendedor individual. É uma forma também de tributação, de regularizar a tributação, porque trabalhadores autônomos e informais não contribuem, não são contribuintes. Então, a maneira de você tornar as pessoas microempreendedores, PJ, as pessoas jurídicas, é de regulamentar também a contribuição. No Brasil, quase 70% das empresas abertas estão registradas como MEI, totalizando quase 14 milhões de negócios abertos através do sistema no país. Mas qual é a forma do trabalhador ser, de fato, um microempreendedor? A gente chama isso aqui de precarização do trabalho, tá, gente? A maior parte dos empreendedores, entre aspas, no Brasil, só tem um funcionário, ele próprio. Então, isso aqui não é empreendedorismo, isso aqui é precarização. Aí, qual que é a questão? A PJtização, gente, as pessoas que são contratadas como pessoa jurídica, frequentemente, fazem a linha entre escravidão e não escravidão ficar muito tênue. Então, por exemplo, alguns casos de escravidão contemporânea são flagrados em regime de quarteirização, que é uma empresa que contrata outra empresa que contrata uma pessoa em regime de PJ. Então, vocês entendem que os vínculos trabalhistas ficam muito distantes? É uma empresa que tem outra empresa que tem uma pessoa que é empresa de si mesma. E aí, isso tudo faz com que esse desvínculo faça com que o que a gente compreende como escravidão fique muito difícil. E é por isso que raramente as pessoas são punidas por trabalho análogo à escravidão. Porque essa fronteira jurídica fica turva. Sacaram? Então, essa é a questão de não contratar. É fazer as pessoas serem pessoas jurídicas pra superexplorar o trabalho. Sem cair numa violação de direitos trabalhistas com um contrato de carteira assinada. Em suma, é uma forma de precarizar o trabalho cada vez mais. E aí, no mesmo assunto, né? A gente falou do Lollapalooza e do Rock in Rio. Mas agora, Coldplay. Coldplay em Curitiba. Doze horas de trabalho por cem reais. E desrespeito de direitos. Denúncia foi encaminhada à Superintendência Regional do Trabalho pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculo. Lia Bianchini no Brasil de fato. As vagas para serviço braçal de carga e descarga foram divulgadas via aplicativo de mensagem instantânea. Abre aspas. Vaga pra quarta-feira das oito às oito da manhã. Das oito da noite às oito da manhã. Chegar às sete da noite para credenciamento. Valor de taxa 100% mais diante. Função carga e descarga. Outro ponto. Primeiro a gente falou sobre a pejotização e a maneira como a pejotização faz a linha entre trabalho escravo e trabalho não escravo ficar tênue. Mais uma coisa aqui. Gente, por que tanta gente aceita um regime de trabalho tão exploratório e tão explicitamente exploratório? Por conta do desemprego. Outra coisa que aumenta muito os casos de escravidão contemporânea é o desemprego. O que faz com que pessoas aceitem regimes de trabalho exploratórios é a fome, é o desespero. E aí somando, leis fracas, um regime jurídico bastante favorável aos patrões e não aos trabalhadores. Junto com o desemprego é receita para o desastre. Então por isso que a gente vê de novo e de novo e de novo esses episódios. Isso tudo é resultado da política que começou em 2015 e 2016. A crise de 2015 junto com o golpe de 2016, a reforma trabalhista e agora toda a crise que foi engendrada durante o governo Bolsonaro. Isso tudo impulsionou o trabalho escravo no Brasil junto com a desidratação dos mecanismos que fiscalizam o trabalho escravo no Brasil. E aí uma outra notícia aqui para concluir esse ponto. Lista suja do trabalho escravo tem 289 empregadores aponta MTE. Documento é atualizado duas vezes ao ano e ganhou 132 novos nomes. Um recorde desde que a lista voltou a ser publicada em 2017. Divulgação sofreu com impasses nos governos Temer e Bolsonaro. Ou seja, desemprego, miséria, leis trabalhistas fracas e falta de monitoramento e fiscalização. Tudo isso junto. E aí vem a Janaína Pascoal e fala assim, nossa, por que será que está aparecendo tanto trabalho escravo ultimamente? Mistério. Deve ser porque os trabalhadores estão aplicando golpe nos patrões, né? Não. É porque o Brasil caminhou em direção ao retorno à escravidão a passos larguíssimos. Dessa vez foram acrescentados 132 novos nomes ao documento. Maior atualização registrada desde 2017 quando a lista voltou a ser publicada. Iniciada em 2004 com a publicação semestral, a divulgação sofreu impassas no governo Temer e Bolsonaro. A divulgação chegou a ser suspensa de 2014 a 2016 até que uma decisão do STF determinou a constitucionalidade da lista. Então, gente, é... Ah, e aqui o mapa, né? Registros de empregadores na lista suja do trabalho escravo por estado nos últimos seis meses. 35 só em Minas. 35 só em Minas. 11 no Pará. É 13 no Piauí? Ou no Maranhão? Acho que é 13 no Piauí. Maranhão é 8. Então, gente, é... Isso aqui só pra completar toda a questão que a gente tava debatendo aqui. E aí vamos falar sobre a questão jurídica mais, né? Eu fiz essa introdução pra falar dessa matéria aqui, principalmente. Que é uma outra coisa que eu abordei lá no podcast. Exagero e realidade rústica. Leia o que escreveram os desembargadores e juízes ao inocentar patrões acusados de trabalho escravo. Uma das coisas que eu falei lá no podcast foi como é raro alguém ser condenado por trabalho análogo à escravidão. Muito menos ter as punições devidas. Que é prisão, multa e expropriação de terra. Raramente isso acontece. Expropriação de terra, inclusive no Brasil, nunca aconteceu. A lei existe desde 2014, se não me falha a memória, e ela nunca foi aplicada. Nunca. Não é que ela é aplicada pouco. Prisão raro. Multa é mais frequente. Mas mesmo assim, se um cara paga a multa, da onde veio o dinheiro da multa dele? Veio justamente do trabalho escravo. Ou seja, é o escravizado que está pagando pela multa do próprio cara. Ou seja, exatamente o meu ponto é esse. Na minha leitura, essa lista é só a ponta do iceberg. Essa lista é muito maior. Não fosse esse tipo de interpretação. Então olha só, tribunal com mais casos do tipo TRF1, que é o da região norte, se não me falha a memória também, inocentou 99,52% dos acusados a submeter pessoas a condições análogas à escravidão, Nayara Felizardo aqui no Intercept. Há quase 18 anos, uma operação de auditores fiscais do trabalho resgatou 43 pessoas na fazenda de Marcos Nogueira Dias, o marcão do boi, na zona rural de Abel Figueiredo, no Pará. O fazendeiro era conhecido como um dos mais ricos do sudeste do estado. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o MPF, os trabalhadores bebiam água fétida, comiam carne podre de vacas que morriam no parto, não tinham salário e recebiam bebida alcoólica como pagamento. Eles também tinham que comprar produtos de higiene superfaturados do patrão e eram submetidos a jornadas exaustivas em sol escaldante, inclusive nos feriados e fins de semana. Vou relembrar no Código Penal como é que está a escravidão. Para ser configurado como trabalho análogo à escravidão, tem que ter, não os três ao mesmo tempo, mas pelo menos algum dos três. Condição degradante, jornada exaustiva e restrição de locomoção. Não precisa ter os três ao mesmo tempo, tá? Mas tem que ter pelo menos algum dos três. Isso está no nosso Código Penal. E na nossa Constituição está como pena a expropriação da terra, que nunca foi aplicada. Era evidente a condição de trabalho degradante a analogia à escravidão, análogo à escravidão, de acordo com o MPF. Mas para o desembargador Olindo Menezes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, então ela falou sudeste, então TRF1 é no sudeste, é isso? Errei a região, gente, desculpa. Essas circunstâncias, ou no sul, enfim, foda-se, não lembro qual é. Essas circunstâncias não eram degradantes, mas apenas comuns ao trabalho rural, que tem o desconforto típico da sua execução, quase sempre braçal, e não se caracterizavam como algo que rebaixa o trabalhador na sua condição humana. Para além da interpretação comum de que se não houve restrição de locomoção, não é escravidão, temos também a interpretação de que o trabalho no campo é degradante por natureza. TRF1 é norte, é isso. Centro-oeste e um pedaço do nordeste, eu achei que era separado por região, gente, desculpa. Seus argumentos convenceram os outros desembargadores, porque será, da quarta turma do TRF1 a absolver Marcão Duboi. Ele chegou a ser condenado a cinco anos de prisão pela vara federal de Marabá. O juiz Fábio Ramiro, relator convocado que analisou o recurso na segunda instância, propôs aumento da pena para seis anos, mas o voto do desembargador Menezes mudou o rumo do processo. Então esse aqui ainda é o caso do Marcão Duboi, deixa eu ver se tem outra coisa. Aqui são outros exemplos. Desembargador Olindo Menezes, a culpa é da vítima. Segundo Lívia Miraglia, coordenadora da Clínica do Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, a falta de sensibilidade com processos como esses se explica porque o judiciário é majoritariamente elitista branco e masculino. Eu não acho que é só falta de sensibilidade. Eu acho que é literalmente o caráter de classe gestora dos interesses da burguesia que o judiciário tem. Não é só falta de sensibilidade, é gestão de interesses mesmo. gestão de interesses econômicos, defesa de interesses. Não é só ah, esse cara tem um coração de pedra. Não é isso. As pessoas que trabalham nesse poder estão muito distantes da realidade dos brasileiros que são submetidos à condição de trabalho análogo à escravidão. Desculpa, eu discordo desse argumento. Discordo. Eu acho que o argumento é muito mais material. Para Fachin, é inconstitucional usar a região como critério para caracterizar um trabalho como degradante. Ministro Fachin, vocês sabem, né, gente? Ministro Fachin, todo mundo sabe. Ministro Fachin, marxista leninista. Todo mundo sabe que ministro Fachin, marxista leninista, né? Mas é isso, eu só queria, eu não vou ler a matéria toda porque vocês já devem estar cansados, mas eu queria trazer essa sequência aqui de notícias a respeito do trabalho análogo à escravidão, que é uma coisa que a gente vai falar o ano todo, eu já estou vendo, tá? Faltou batidão, né? Tem também ministro Fachin, trotiquista leninista. Vocês nunca tinham ouvido esse áudio, gente? Ministro Fachin, marxista leninista. É, se você quer entender o porquê análogo à escravidão, eu explico isso no Critique, no podcast que eu fui, lá no canal do YouTube tem um corte específico pra isso, tá? Caralho, vocês nunca tinham ouvido ele falar ministro Fachin, porque acho que tem uma, tem uma coisa de que o Fachin foi guerrilheiro, não foi isso? Eu não sei se é conspiração, não sei se ele fez parte de algum movimento armado, mas é por isso que o Bolsonaro fala isso o tempo todo. Ele fala ministro Fachin, trotiquista leninista. Fiquei surpreso pelo Bozo saber usar esses termos. Cara, eles usam muito no exército. Vocês já viram o Mourão falando que o PT tem origens marxistas leninistas? Eles usam isso como uma espécie de forma pedante de falar comunista. Mas eles não fazem a menor ideia do que significa. Ministro Fachin!